Olá meus borboletinhos e minhas borboletinhas do YouTube. Tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana, do canal The Kid Howl, é o seguinte. Casal com síndrome de Down renova seus votos após 20 anos. Mariane, 44, e Tommy Pilingo, 57, tem síndrome de Down, e estão casados há 20 anos. No último sábado, eles renovaram seus votos de matrimônio, provando a todos aqueles que foram contra a união como estavam errados. Os dois se conheceram há 25 anos em um centro de acolhimento em Soutent, Inglaterra, e resolveram se casar em 1995, apesar de todas as críticas recebidas por causa de sua deficiência. De acordo com Lindy Nevman e Amanda Mariane, as pessoas em volta sempre foram contra o relacionamento, afirmando constantemente que os pais do casal não tinham ideia do que estavam fazendo ou permitir que o casamento fosse realizado. Mariane e Tommy queriam mostrar como as pessoas que os criticaram estavam enganados. Eles têm sido muito felizes ao longo desses anos juntos, contou Lindy. Eles são completamente devotos um ao outro. Brigam como qualquer casal. A Mariane fica com ciúmes se Tommy conversa com outra mulher, e ele também fica com ciúmes se ela conversa com outra pessoa, mas eles são muito felizes juntos. Eles têm vivido sozinhos de maneira independente em um apartamento próprio, mas sempre sob o olhar zeloso da irmã e mãe de Mariane, que vive ao lado do casal. Infelizmente Tommy foi diagnosticado com a doença de Alzheimer, por isso o evento foi ainda mais significativo. Lindy conta que ele e Mariane dançaram a festa inteira e só pararam para comer. Foi maravilhoso, afirmou. O Tommy é um grande fã do Elvis e por isso levamos um cover do cantor para o casamento. Foi uma grande surteza e ele amou. Eles provaram que o matrimônio funcionou por 20 anos. Agora eles estão ainda mais unidos e apaixonados do que da primeira vez em que casaram, finalizou o Indy. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ativem o sininho para receber novas atualizações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço do canal Bebker Hall, e até mais.